Bem, agora a previsão do tempo ao vivo aqui no Jornal da Gazeta. Eluí, as chuvas continuam fazendo estragos em Manaus, no Amazonas. Um temporal destruiu um abrigo para imigrantes. Vamos então falar com a Fernanda Azevedo. Boa noite, Fernanda. Bom, vamos inverter um pouco a ordem por aqui para a gente falar sobre os destaques pelo Brasil. No norte, os temporais não dão trégua, né, Fernanda? Não dão mesmo, Laerte. Boa noite para vocês também. Chove sem parar nos estados do norte, principalmente no Amazonas. A gente tem mostrado aqui a situação dos rios. E ontem, uma enxurrada invadiu um abrigo para imigrantes venezuelanos e haitianos. As imagens são impressionantes. O galpão onde ficavam as tendas virou um rio mesmo. Houve desespero, um homem teve que se agarrar nas grades para não ser levado. Três pessoas tiveram escoriações leves e foram atendidas. 41 pessoas ficaram desabrigadas e perderam os pertences e os documentos. E amanhã a previsão é de mais chuva aqui para a região norte. Olha, cobertura de nuvens predominando mais uma vez. São temporais que podem cair a qualquer hora e com potencial para alagamentos e raios. Já no sul, como previsto, a frente fria provocou chuvas e granizo, também ventania. Na cidade de Jaguarão, no Rio Grande do Sul, estrago foi grande. Esse galpão desabou, o teto ficou todo retorcido, casas ficaram destelhadas e muitos bairros ficaram sem luz. Amanhã, a frente fria segue provocando instabilidades na região. Em Porto Alegre, estão previstos 60 milímetros de acumulado. É muita chuva para um dia só. No mar, esse sistema também provoca agitação com alerta de ressaca. Tirando esses dois extremos de chuvas, no sul e no norte, no restante do país, a quarta será bem seca. E isso inclui São Paulo? Nada dessa frente fria trazer mais chuva para cá? Por enquanto, não. O tempo fica seco aqui em São Paulo também. Com manhãs e noites mais frias e tardes cada vez mais quentes. Amanhã e na quinta-feira, máximas de 28 e 29 graus. Na quinta-tarde, a gente começa a sentir as mudanças, mas como a frente fria vai chegar por aqui bem enfraquecida, deve apenas garoar. Aí na sexta, sim, o frio volta. Máxima de só 21 graus e também uma garoa. O que já ajuda a melhorar a qualidade do ar. E isso é importante, porque nessa época já vemos aumentar muito o risco de queimadas pelo centro-sul do país. Neste mapa aqui do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, essas áreas em vermelho indicam que a umidade está caindo. A gente vê que no estado de São Paulo, tirando a faixa litorânea, o risco de fogo é alto em todas as regiões. Lembrando que com a vegetação seca, qualquer fagulha, como por exemplo uma bituca de cigarro, pode ser o começo de um grande incêndio. É um perigo mesmo, Fernanda. Vide os estragos provocados pelos incêndios no ano passado. É verdade. É isso aí. Fico alerta então da previsão. Muito obrigada, viu Fê? Boa noite e até amanhã. Boa noite. Boa noite.